Fala meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais uma viagem, estamos na pista, estamos aqui na Dom Pedro I, Rodovia Dom Pedro I e hoje estamos indo sentido a Campos do Jordão, mais uma viagem, mais um destino aí pra mostrar pra vocês aqui no nosso canal, o canal Eu e Ela Por Aí Meu nome é Anderson de Jesus e eu estou aqui sempre acompanhado, muito bem acompanhado com a minha esposa linda que está aqui Filma aí um pouquinho você amor Hoje não vi você não, ah tá ali É isso aí pessoal, hoje nós não estamos de Doblô tá? Hoje a Doblô eu deixei ela lá dando uma girão nela E hoje nós estamos de Uno, a gente pegou um Uno, estamos indo testar esse Uno aqui E a gente vai filmar tudo aí pra vocês a nossa viagem, vem com a gente, bora! Bora! Fala meu povo, boa noite pra vocês, estamos aqui já em Campos do Jordão, acabamos de chegar Já estacionei aqui um automóvel, agora a gente vai dar um rolê aqui pela cidade, conhecer aqui uns lugares, comer alguma coisa E mostrar tudo aí pra vocês, bora! E olha quem está comigo, toda linda, toda com frio Olha pessoal, nós saímos com mais dessa roupa Tá? Nós também, quanto está aqui amor? Ali é praia que ela tem que ver 5 graus pessoal, 5 graus Olha onde nós estamos aqui, nós estamos no começo aqui pessoal, aqui tem a roda gigante, aqui é a linha do trem E agora a gente vai pegar essa avenida aqui, já vai sair aqui no lugar turístico, aqui no Capituari Vamos lá, vamos mostrar tudo aí pra vocês, bora! Tchau, tchau! Pessoal, fim de semana, véspera de feriado, Campos do Jordão está lotado de gente, pessoal. A gente está procurando um lugar aqui para a gente jantar, para a gente comer alguma coisa. A Gleice quer comer um fundi, né? Ela está doida para experimentar um fundi. Mas, pessoal, todo lugar que a gente passa está cheio os restaurantes, tem fila. E a gente está na correria aqui. Vamos ver se a gente consegue algum lugar para a gente comer. Bora! Pessoal, achamos aqui um restaurante para jantar, comer fundi à vontade, com o Pica Gleice. Vou mostrar aí para vocês, ó. Muito chique aqui, pessoal. Deixa eu dar um tour aqui. E tem a parte de fora aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha aí, pessoal, a parte de fora aqui. Deixa eu mostrar para vocês, rapidinho aqui, porque vou só... Aí, ó, o pessoal está tudo aqui. E aí, pessoal, chegou. E aí, ó, o Pica Gleice vai tacar aqui, né? Se inscreva no canal 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 Nossa pessoal, comi demais Meu Deus Estou esperando a Gleice ali agora Ficou no banheiro É... Bom demais aqui Estou aqui esperando a Mademoiselle Que está vindo ali E é isso aí pessoal Vem aqui atrás aqui pro pessoal ver você Tá satisfeito? Tá satisfeito pessoal Agora a gente vai partir E aí pessoal Aí pessoal, esse é o restaurante que a gente estava Estamos saindo agora Filmar aí pra vocês Tem espaço pra criança, tudo Top demais hein Show! Ai, comi demais pessoal Meu Deus É, agora a gente vai fazer uma caminhada pessoal Música... Fala galera Galera... Tá friozinho aqui Vou mostrar o termômetro aqui pra vocês Verem como que tá Ó... Ó aqui ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó... 6 do 7 5 graus Meu Deus Pessoal, a Gleice tá com frio hein Tá com frio amor? Vai, você não gosta de frio? Eu falo pra você Frio não é pão Frio é só pão pra dormir Eu falo pra você Agora fica aí ó Passando apertado Eu falo pra ela pessoal Eu gosto de frio só pra dormir Eu sou sincero Vou falar pra vocês Eu gosto de frio Mas eu gosto só pra dormir Pra ficar passando frio 5 graus Cê tá doida Oreia gelada Pé gelado Mão gelada Meu Deus do céu Pare Se eu tivesse calor Você tava suando Nossa Se eu tivesse com calor Eu tava só com uma camisetinha Levinha Cê tá doida Pare com isso Frio não Frio não é de Deus É frio É frio Ó o bebezão aqui pessoal A folga dele Hummm Folgado Pessoal tivemos que voltar Aqui no restaurante Porque a dona Gleice esqueceu O negócio de ela de pôr no pescoço A gola Ai voltamos aqui no restaurante Agora vamos voltar lá Que nós tava lá perto do carro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos amor Não esqueceu mais nada né Pelo amor de Deus Vamos embora agora pessoal Ó aqui Passando no No vale Dos pisca-pisca Agora tá com a gola Agora tá quente Esquentou Pessoal finalizando a noite aqui Aqui no túnel do amor Esses guarda-chuva aqui Bonito em cima Um coração lá na ponta Cheio de coração pendurado Aqui pessoal Tudo coração É do que? De papel amor? Uma carta linda né Um papel de foto Legal Amanhã nós vamos deixar Um papel nosso aqui Porque nós temos muito amor Envolvido Então nós vamos deixar Um papel aqui pessoal Nós temos Verona E nós temos um cadeadinho Lá em Paris né Naquela ponte do Rio Sena É Então é isso pessoal Finalizando a noite aqui Agora a gente vai pro carro dormir Um abraço pessoal Fiquem com Deus Até amanhã Tchau tchau Fala pessoal Domingou Mais um dia Que nós estamos aqui Amanhecendo em Campos do Jordão O Gleice está vindo aqui Bom dia Bom dia Opa O homem levou uma queda ali pessoal Não deu pra filmar Nós estamos aqui pessoal Agora a gente vai procurar Oi? Pode filmar Coitado Não é Aqui Uma atrativa a mais Pessoal Eu vou Vou filmar aqui pra vocês Pra vocês verem aqui A maria fumaça Como está aqui de dia Vem Aí pessoal Os turistas já Todos fazendo fila Para as atrações Ali é o fundo A maria fumaça Pessoal O trenzinho já Todo vapor E é isso Vou filmar o trenzinho Pra vocês verem Aí pessoal E vem a maria fumaça Olha aí Olha aí pessoal Bicha faz barulho Hein galera Você está doido Ô bichinha barulhinha Olha aí a fumaça pessoal Nossa Encheu a turma de fumaça Você está doido Campos do Jordão Pessoal Essa rua que a gente estava ontem A noite Estava lotada de gente Hoje já está mais tranquilo Cedo aqui A gente está procurando Um lugar para tomar um café Tem uma baladinha aqui pessoal Que foi até altas horas Dava para escutar de lado De onde a gente estava dormindo Você está doido Os caras Foram longe Os hotéis Você não quer fazer café da manhã Ah a gente quer tomar um cafezinho Para a rua hoje pessoal Tem tudo no carro Entendeu Tem fogão Tem café Tem água Mas eu falei para a Glace Falei para a Glace Ah nós já está aqui Vamos procurar algum lugarzinho Aí a gente está procurando alguma coisa aqui Durante o dia Durante o dia é bem mais bonito Não é amor A noite não dá para ver As O balado foi até guarda e sofre Por isso que eu estou no trecho aqui Aqui está Pessoal achamos um lugar aqui bem legal Para tomar um café A gente vai tomar um cafezinho agora Mostrar um pouquinho para vocês Aí pessoal chegou o nosso café da manhã Quase que eu como sem filmar para vocês E eu já estava comendo Pedimos aqui dois macchiato Leite com café Espuminha Um misto quente E a gente pediu um pão na chapa Vamos comer? Servidos? Vem Pessoal agora a gente vai fazer um passeio turístico aqui Conhecer vários pontos turísticos de Campos do Jordão Junto com esse rapaz aqui o Lucas E Vou mostrar tudo aí para vocês Beleza? Eita Campos do Jordão é lindo demais pessoal Olha aí Já está começando a encher de novo Igual ontem à noite Muita muita gente Agora chegando a hora do almoço Aí pessoal estamos aqui dentro da van Seguindo aqui para os pontos turísticos Tem um guia que está nos informando tudo aqui Pelo microfone Aqui na frente a gente vai ter uma das avenidas mais importantes da cidade Eu quero que vocês reparem na plaquinha azul O nome da avenida ali ó Do ladinho esquerdo de vocês Pessoal chegamos aqui no Milano de Itapeva 2035 metros de altura pessoal Vou filmar aqui para vocês Olha aí pessoal Pico do Itapeva Olha aí pessoal Vou dar um 360 aqui para vocês verem Tem banquinha de roupa Tem tudo que vocês imaginarem aqui pessoal Bem aqui no pico Aí pessoal Esse é o lago mais alto do Brasil Aqui no pico do Itapeva Show de bola Aí pessoal estamos aqui no Mirante dos Hotéis Aquele primeiro hotel ali pessoal É o Hotel Mont Blanc É um hotel que já está abandonado por uns 10 anos E por conta 20 né mano Por conta de dívidas O pessoal não soube administrar Ele foi abandonado e hoje pertence ao Banco Bradesco Está disponível para vender Esse daqui também é outro hotel Eu esqueci o nome desse hotel pessoal O guia nosso lhe falou mas já esqueci E aqui tem outro hotel pessoal Também muito bonito Muito grande Olha isso São o Mirante dos Hotéis Aqui onde a gente está Pega esses três hotéis lindos Aqui na Serra da Mantiqueira Os três hotéis aí No vídeo para vocês Pessoal estamos aqui no Parque Ducha De Prata Vou marcar para vocês só um pouquinho Está cheio de gente Olha aqui As nascentes aqui Tudo nascentes pessoal Estrela da Mantiqueira Pessoal chegamos aqui Na fábrica de chocolate Já ganhamos aqui chocolate para degustação Uma delícia Vou mostrar um pouquinho para vocês Pessoal Vamos ver É isso Música Música Pessoal, descemos aqui onde se fabrica o chocolate. Embaixo da loja tem a fábrica de chocolate deles, olha aí o pessoal fazendo os chocolatinhos ali que a gente prova lá em cima. Que delícia, hein? Muito bom, pessoal. Pessoal, vou provar um queijinho aqui no salão. Pessoal, também gostou o queijo, mas eu não gosto de queijinho com custo-benefício, mas legal. Os peijinhos, então, de etiqueta laranja, estão saindo por 45 reais a unidade, dependendo do valor original. Tem feijo de, por exemplo, 72, quase 73 reais saindo por 45. Então, vamos aproveitar porque está valendo a pena. para quem ainda não vim dos lotes, vim por cachaça, vim ali no balcão. Pelo Fogo, temos para vocês o nosso combo do casal Pelo Fogo da Beniquí do Levanta Pelo Fogo da Beniquí do Levanta. Fala meu povo, acabamos o nosso passeio. Fomos aí em alguns pontos turísticos aqui de Campos do Jordão. Agora a gente está se dirigindo ali ao carro e a gente vai descansar um pouquinho. Daqui a pouco a gente filma mais para vocês, né amor? Gostou do passeio? Gostou do passeio? Então é isso pessoal, bora! É isso aí pessoal, estamos aqui, hoje essa noite é a nossa última noite aqui em Campos do Jordão, né? A Gleice está ali no carro, ajeitando umas coisas, amanhã, de manhã a gente vai sair, voltar embora e é isso. Vamos gravar mais algumas coisas hoje à noite aqui para mostrar para vocês, colocar aqui no vídeo e se estiver gostando do vídeo pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal e às vezes vocês podem estar me perguntando aí, e você, está gostando de Campos do Jordão? Pessoal, sinceramente, eu gosto daqui, já tinha vindo aqui, mas fazia muito tempo, agora eu estou retornando, depois de mais de dez anos, dez, quinze anos que eu vim aqui, mas é pessoal, é uma cidade cara, é caro para viver aqui, é caro para você comer nos restaurante, gente, ontem mesmo a gente comeu ali, a gente foi comer um fundi, vocês viram aí no vídeo, pessoal, é 120, acho que 120 reais por pessoa para comer o fundi, aí tem bebidas, bebidas também é caro, então pessoal, ficou aí quase 400 reais ali que a gente gastou, porque tem taxa, tem música ao vivo, eles cobram tudo pessoal, cobram tudo, então teve que pagar taxa disso, taxa daquilo, então ficou no final, ficou aí quase, quase, acho que ficou 370 reais ali, aquele fundi que a gente comeu, não bebemos, a gente não bebe bebida alcoólica, então a gente consumiu ali só refrigerante, a Gleis tomou um suco de amora, eu tomei ali uma Sprite, depois a gente pediu mais uma Sprite para repartir e foi isso, mas é, aqui não é fácil pessoal, estacionamento, estacionamento aí para você deixar seu carro, carro, porque é duro deixar lugar para deixar na rua, é um lugar muito gostoso pessoal, é bom demais, só que para você, como a gente não está hospedado em nenhum hotel, a gente está dormindo no nosso carro, então para a gente está mais barato, mas é, mesmo assim, a comida, as coisas que tem aqui para você pagar, você vai tomar um café aqui pessoal, para um cafezinho preto é 10 conto, entendeu, você vai tomar, vai comer um lanche aí é, é caro demais, então, você que quer vir para cá, venha preparado viu. Pessoal, vamos finalizar o vídeo aqui de Campos do Jordão, já jantamos, então, o fim deu nem tempo de filmar para você a nossa janta, que chegou ali a janta, a Gleice pediu um pão, uma sopa pessoal, uma sopa, um creme de palmito né, creme de palmito com queijo, dentro de um pão italiano, grandão assim pessoal, meu Deus, que negócio gostoso pessoal, aí acabou a bateria do nosso telefone, não deu para filmar para vocês, mas foi muito bom, e é isso, a gente vai finalizar o vídeo aqui de Campos do Jordão, e se gostar, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém, beleza, forte abraço, tchau amor, tchau tchau, tchau tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma